As três grandes obrigações dos entes federados, principalmente os estados, é segurança pública, educação e saúde, compartilhado com a União. Em relação à saúde, há uma transferência de recursos para os municípios, feita pela União. Em relação à educação também, mas em relação à segurança pública não existe. Então nós propusemos, através de uma PEC, a criação de um fundo federal da segurança pública, de 2% do IPI e do imposto de renda, que é base do FPM e do FPE, dos estados e dos municípios, para esse fundo da segurança pública. O que é que daria a preço de hoje? 8 bilhões de reais. E o critério de distribuição? Como os maiores problemas são dos estados, do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, nós instituímos o critério do fundo de participação dos estados, porque ele é altamente distribuidor e compensador de receitas, e faria mais justiça social, mais justiça tributária a esses estados. Então nós vamos intensificar a nossa articulação para aprovar ainda este ano a PEC da segurança pública para investir, no caso dos estados do Nordeste, mais de 50% deste fundo.